Eu tava tão mal Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração? Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração? Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração? Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração? Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração? Eu tava tão mal E você vai ser a minha nova paixão 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 E você vai ser a minha nova paixão